Opa, tudo bom? Hoje eu vou falar de como que eu fiz aqui na primeira loja virtual que eu gerenciei de 0 a 72 mil reais em vendas orgânicas. Então vou mostrar aqui bem rapidamente os princípios, os pilares e como que você tem que usar o Google, usar o Google orgânico principalmente a favor da divulgação da sua loja virtual. Vou falar também do poder da lucratividade que isso vai te gerar, porque basicamente o Google orgânico você não paga para gerar vendas. Você basicamente faz uma estratégia de otimização para o seu site para você ter visitas orgânicas, tá bom? Então antes da gente falar vendas orgânicas, Google orgânico, SEO, eu queria só explicar o seguinte, o que é busca orgânica? A busca orgânica nada mais é do que todo o resultado de busca, de um buscador, onde você não paga para aparecer. Então você vai fazer um resultado, você vai fazer uma pesquisa, vamos dar um exemplo aqui rapidinho. Então vamos digitar aqui, tênis, Nike, Air Max. Então esse aqui é o resultado de busca do Google para essa palavra-chave e aqui a gente tem anúncios e aqui já começam os resultados orgânicos. Então tudo isso aqui é resultado orgânico do Google, ou seja, esses sites não estão pagando para aparecer, tá? Então é só isso que você tem que entender. E aí são de qualquer buscador, né? Google, Yahoo, Bing tem vários, só que o Google é o predominante aí no Brasil e no mundo, tá? No Brasil é mais de 90% das buscas que são feitas através do Google, tá? Então o que é SEO, tá? A gente entendeu que é busca orgânica, agora a gente vai entender o que é SEO, tá? O SEO basicamente ele é você otimizar um site e um conteúdo para os mecanismos de busca, né? Então é uma sigla em inglês que significa Search Engine Optimization e então você pega justamente todo o conteúdo, todo o seu site e você vai otimizar pensando no Google, pensando também no seu usuário, lógico, né? Mas são técnicas e estratégias que você faz para você aparecer nas primeiras páginas no resultado de busca, tá bom? Então entendemos o que é busca orgânica, entendemos o que é SEO e a gente vai para um outro ponto aqui que é o seguinte. Quando você vai criar uma loja virtual, você vai criar um conteúdo, você vai cadastrar um produto, você vai escrever um artigo no blog, se você vai criar um vídeo no YouTube divulgando o seu produto, a sua loja, etc. Você tem que fazer isso já pensando de uma maneira estratégica para os mecanismos de busca, ou seja, pensando em SEO. Por quê? Porque, digamos, até um exemplo, né, de uma loja virtual que está lá, ela está se preparando para entrar no comércio eletrônico, já faz mais de três meses que ela está contratando gente, contratou plataforma e está cadastrando produtos, só que está fazendo isso sem muita estratégia de SEO, por falta de conhecimento, tudo bem. E o que acontece, né? Quando você faz tudo isso, então, pensa assim, já cadastrou mais de 200, 300 produtos. E esses produtos, eles não estão estrategicamente pensados para SEO. Então, foram três meses que vão ter que ser refeitos, foram três meses de trabalho que vai ter que ter uma pesquisa de palavra-chave. Ou seja, enfim, vai ter que ser feito todo o trabalho de SEO, de otimização de conteúdo para o Google, sendo que deveria ter sido feito lá no começo, porque você vai ter que refazer. E o retrabalho, até como eu comentei aqui embaixo, o retrabalho custa muito caro. Custa caro por quê? Você vai ter, sei lá, X funcionários ou pessoas ou horas que foram desperdiçadas ali cadastrando o produto sem estratégia, sem um direcionamento, sem a otimização. Então, sem dizer a parte do custo operacional que você teve, você também está perdendo, né? De realmente já iniciar na loja, iniciar no e-commerce já com o conteúdo otimizado. Então, pensa assim, três meses para soltar a loja e a gente cadastra tudo errado, dessa forma, né? Quando você libera a loja, você não vai ter um resultado muito bom, justamente porque você não padronizou, você não otimizou os seus conteúdos. Então, imagina se fosse ao contrário, né? Se você passou os três meses cadastrando os produtos, já com o conteúdo otimizado, já pensando toda a parte de SEO, quando você iniciasse, você poderia ter muito mais ganho. Então, além de você estar desperdiçando tempo, vai ter que ter retrabalho, você poderia estar vendendo muito mais, você poderia estar alcançando muito mais, trazendo muito mais gente organicamente através do Google, tá? E aí é o seguinte, tá? O que você tem que entender, e eu quero te passar isso tudo de forma simples, clara e objetiva. Se você entender isso aqui, acho que já é um grande ponto para você realmente iniciar, você ter resultados orgânicos na sua loja virtual, tá bom? E eu defino alguns pilares para você ter resultado orgânico. Eu vou te mostrar depois aqui quais foram esses resultados, né? Que é o de 0 a 72 mil na primeira loja que eu gerenciei, tá? Então, um dos pilares de SEO é a parte técnica. O que é a parte técnica? Toda a parte de códigos do site, toda a parte da estrutura da página, toda a parte, até a parte de servidores, carregamento, tudo isso é a parte técnica que influencia também, influencia muito, né? no SEO. Se você tem um site que tem o código todo bagunçado, se você tem um site que não tem o código estruturado para o Google, por exemplo, você vai ter problema de SEO, tá? Então, se você tem tudo isso bonitinho, é um pontinho que vai contribuir para você ter um bom resultado orgânico. Um outro ponto é relevância, tá? Então, o conteúdo relevante e otimizado para SEO. Então, pensa o seguinte, você está escrevendo um conteúdo, você tem lá uma página do seu produto, e ali naquela página você tem que ter o conteúdo relevante que explique realmente o que aquele produto faz, quais são os benefícios, usando os termos, usando as palavras para justamente definir aquele produto. E quando a pessoa procurar no Google por aquele produto, o seu site será encontrado, por justamente o seu conteúdo ser relevante, de qualidade para o usuário. Então, esse é um outro pilar muito importante, você tem que ter conteúdo relevante, tá? Um outro ponto é a autoridade. Então, é também a relevância, tá? Mas é também a quantidade de termos, a quantidade de páginas, a quantidade de conteúdo que você tem a respeito do assunto que você trata. Então, por exemplo, se eu vendo tênis, né? E eu tenho, sei lá, 200 páginas dentro da minha loja virtual que falam de tênis, eu tenho uma certa relevância, uma certa autoridade. Então, quanto mais termos, quanto mais conteúdo você tem em volta do universo do que você vende, mais autoridade você tem. E o principal ponto aqui também é o lance da qualidade, né? Então, não é só a quantidade, mas assim, também a parte de qualidade. Além disso, né? Dentro da autoridade, a gente fala também de referência. O que é a referência? Quando alguém te indica, quando... Isso entra muito na parte de link building, né? Que é a parte onde os sites, né? Digamos que eu tenho um portal que fale de, sei lá, de esportes e ele indica a minha loja por algum motivo, enfim. Mas ele tem um site lá que fala assim, ah, três tipos de tênis que você pode usar para correr hoje, tá? E aí ele fala lá da importância de você escolher um tênis certo, com uma pisada certa, que vai te ajudar, que não vai prejudicar o seu joelho, etc. E aí ele faz a menção para o meu site, para a minha loja virtual. Então, o que que isso está acontecendo? O que que o Google vai enxergar? Ele vai enxergar que eu sou uma autoridade no quesito tênis e principalmente no tênis para corrida, tá? Então, porque tem sites indicando, né? Sites referenciando a minha loja. Então, esse é um outro pilar do SEO que faz muito, faz muita diferença. Você ter autoridade na internet e o Google vai olhar essa autoridade basicamente através de qualidade, quantidade e também, né? A referência, né? A quantidade de referências, a quantidade de indicações que o seu site tem na internet. E não é simplesmente uma indicação tipo, ah, a loja X e o link dessa loja, né? É um conteúdo também de qualidade desse outro site que vai indicar a minha loja virtual, tá? E por último, mas não menos importante, a parte de usabilidade. Então, se você tem um site claro, um site rápido, um site fácil de acessar, tudo isso também conta muito, né? Dentro da parte de SEO. Então, esses são os pilares e se você dominar essa parte aqui, você já vai conseguir realmente bastante resultado orgânico, tá? E aqui é o seguinte, o que que eu estava mostrando aqui? A gente começou a loja virtual, né? Lá no 2011, a gente startou ela em maio, tá? E a gente já começou aqui com 3.300 visitas. Só que aqui, isso aqui na verdade é tudo, né? Deixa eu selecionar aqui a parte orgânica. Então tá. Então aqui agora eu trouxe só a parte orgânica. No primeiro mês a gente teve aqui 7.000... No segundo mês... É, no primeiro mês. A gente teve aqui em junho, né? 7.300 visitas. Mas o que que isso quer dizer? Quando eu iniciei lá atrás, eu já estudava, eu já entendia várias coisas de SEO e coloquei algumas coisas em prática. Só que assim, não era 100%. Tipo assim, eu não tinha tanto conhecimento e nem tanta prática. Mas tudo bem. E eu já comecei a fazer algumas coisas. Então os cadastros dos produtos já tinham um pouco de otimização. Mas não era 100%. Tá? Mas aqui é só pra compartilhar realmente o resultado, né? Depois de... Aqui a gente começou em maio, né? Depois de... Acho que aqui nos... Depois de 6 meses praticamente, né? A gente já conseguiu aqui, ó. 17.000 visitas em um mês, né? Aqui, ó. Na verdade, 21 dezembro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... É, em 8 meses mais ou menos, a gente conseguiu já 20.000 visitas orgânicas. Então a gente foi cadastrando mais produtos. A gente foi usando ali a mesma estrutura de SEO, de otimização de conteúdo, cadastrando os produtos, fazendo descrição desses produtos de uma maneira bem legal, bem diferenciada, com qualidade. E aqui a gente, depois de um ano, ó. Tá vendo? Você vê que em maio, né? Depois de um ano, continuando o mesmo trabalho de criação de conteúdo, otimização, a gente ajustava todas as descrições dos produtos de uma maneira realmente otimizada para o Google, com os termos certinhos. A gente conseguiu quase 40.000 visitas em resultado. Isso aqui é só orgânico, tá? Então, de novo, lembra que busca orgânica é toda aquela parte de resultado, de busca que a gente não paga, né? E isso eu estou falando também só de um canal, tá? Então, não estou falando para você fazer só SEO, para você só focar em busca orgânica. Não, muito pelo contrário. Você tem que ter uma estratégia para todos os canais. Você tem que ter vários canais. Você não pode defender de apenas um canal. Tá? E nesse exemplo aqui até do SEO, ele representava 30% da nossa quantidade de visitas, né? Ou seja, ele era um canal. Ele era o canal que mais gerava acesso, né? Realmente. Mas assim, ele era apenas um canal, tá? Então, é importante você ter uma estratégia realmente para vários canais, né? Inclusive, a gente trabalhava AdWords, que é os links patrocinados. Ou seja, são os anúncios no Google, né? A gente trabalhou bastante e-mail, Facebook. Só que o Facebook entrou um pouco mais para frente. A gente trabalhava bastante buscadores. Ou seja, a gente tinha uma estratégia para cada canal. E aqui eu estou só detalhando o resultado de um canal que a gente fez, tá? Então, aqui eu quero que você entenda, né? Que você tem que ter uma estratégia de SEO, tá? Para a sua loja virtual. Ah, você não vai fazer mídia paga? Não. De novo, só reforçando. Você tem que fazer mídia paga. Você tem que fazer mídia orgânica. E tudo isso vai ser um mix para você conseguir ter uma venda alta, uma venda realmente legal. Inclusive, até se a gente for ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui todas as mídias. Né? A gente conseguiu aqui, depois de um ano, vender 150 mil reais, juntando todas as mídias, né? Então, é o trabalho de você ter estratégia para cada canal, né? Mas o importante realmente é você ter isso muito bem estruturado, ter isso muito bem definido dentro da sua loja virtual, dentro de uma estratégia de divulgação, tá? Então, aqui a gente falou da parte orgânica, da importância de você trabalhar isso de uma maneira efetiva. muito importante, tá? Muito importante é você criar a loja, criar os conteúdos já otimizados, para você não ter que retrabalho, tá? E aí, depois, lá na frente, quando você for analisar os resultados, você pode otimizar ainda mais o seu conteúdo, tá? Mas isso a gente vai falar em um outro vídeo, tá? Então, eu vou deixar um link aqui embaixo, você achou interessante, quer aprender mais sobre SEO, você quer entender e dominar realmente a busca orgânica, eu tenho um treinamento online, é 100% online e, cara, eu explico tudo o que eu aprendi, tudo o que eu já fiz nesses 10 anos. Esse é o resultado da primeira loja que eu fiz, tá? Nos primeiros 12 meses, pode ser muito, pode ser pouco, né? Esse valor e esse tempo, né? Mas realmente, foi a minha experiência no meu começo de comércio eletrônico, tá? Então, e também é importante, deixe o seu comentário aqui para eu entender se esse conteúdo te ajudou, se ficou claro realmente. se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal também para você acompanhar os outros vídeos. Fechado? Um abraço.